Música Nós temos uma particularidade na instituição, na BP, a nossa diretoria é a mesma diretoria tanto da tecnologia, da informação, quanto da engenharia clínica. Os outros colegas costumam ser um pouco diferente a estrutura, mas essa particularidade facilita bastante a parte da comunicação da engenharia. A comunicação é facilitada, nos garante vários benefícios, o entendimento melhor da importância de cada área, mas mais importante que isso, na engenharia clínica na BP, nós temos a visão de que as tecnologias médicas estão muito drivadas para ir para o caminho da evolução de softwares, não mais de hardwares. Um exemplo que eu gosto de trazer é em relação à RAI-X, por exemplo. Desde a sua criação, a essência dele é a mesma, a parte do hardware é a mesma. E com a evolução do RAI-X, não temos muita parte de hardware, mas sim aquela questão de software, de captação de imagem, software de tratamento de imagem. Então, com essa evolução voltada para a software, teria muito uma comunicação entre engenharia clínica e TI. Principalmente no que tange a parte de cibersegurança, que é a questão de proteção dos dados. E cada vez mais, esses dados das tecnologias médicas, elas estão sendo aproveitadas, tanto para fazer integração no prontuário do paciente, mas também para uma tomada de decisão mais assertiva. Uma melhor assertividade para um benefício maior para o paciente, uma tratativa melhor na hora de fazer a aquisição de algum equipamento, um controle melhor das suas manutenções. Então, tudo isso são os dados, que para mim é o maior ativo de uma instituição hoje.